Nesta segunda-feira tivemos mais uma edição do projeto Café com Ideias e o convidado dessa vez foi o empresário local Felipe Coelho da empresa Dafel trazendo o tema Mindset do Empreendedor. Muita gente compareceu ao Cine Show Teresópolis para acompanhar essa edição do Café. Para falar um pouquinho do que foi dito e do próprio projeto em si, nós conversamos com o empresário Vinícius Clausen que discorreu também sobre o tema Mindset. Vinícius, mais uma edição desse projeto tão vitorioso que é o Café com Ideias hoje de forma especial trazendo um talento da cidade para partilhar o conhecimento com tanta gente interessada em crescer e especialmente em empreender. É, esses novos modelos, esses exemplos que a cidade tem. Então a gente se inspira muito em modelo americano, modelo europeu, japonês, mas tem muita coisa boa no Brasil e principalmente em Teresópolis. Então quando a gente vê um Felipe Coelho do grupo Dafel, um amigo, a família, o André, a mãe, o irmão, o seu Guilherme, que é o pai. Então quer dizer, a gente vê aí uma família que empreende na cidade há anos, que foi demonstrado aqui vários modelos de negócio dentro do próprio negócio, isso tudo acontece na cidade, em Teresópolis. O Felipe já é a terceira vez que ele volta no Café com Ideias, que é o nosso projeto da CIAT, que tem aí 11 anos, contribuindo toda a última segunda-feira do mês, trazendo um palestrante, uma videopalestra. No final do ano a gente sempre traz um grande nome de expressão nacional, mas eu acredito que esses nomes da cidade, esses talentos da cidade podem contribuir muito, porque a gente está falando de um mercado especial, onde a gente vive ele, a gente vive a cidade. Então é um estímulo para todos que estiveram aqui no Café com Ideias. Agora a palavra-chave dessa edição foi o Mindset, né? Você é um empresário, você é um empreendedor, o que dizer desse tema tão legal que foi discorrido hoje? É, o Mindset é um mapa mental, é a mentalidade, é o que a gente acredita, né? Todo pensamento vai gerar um sentimento que vai gerar uma ação. Então tudo começa na forma de pensar, como você absorve as informações, como você lida com elas, se você canaliza para o positivo ou para o negativo, se você canaliza para o acomodar ou fazer. Então o Felipe falou com grande propriedade dos vários estilos do empreendedor, como que esse empreendedor ele faz para transformar o mundo, ou para simplesmente pegar uma ideia, uma paixão e colocar essa ideia em ação, né? Materializar essa ideia. Então o Mindset é uma questão, as pessoas devem trabalhar isso, né? Devem pensar que é determinante a forma que ela pensa sobre as coisas. E o Felipe hoje trouxe muito dessa cultura de empreendedorismo para a gente. Logicamente, nós conversamos também com o palestrante, Felipe Coelho, que pela terceira vez veio ao Projeto Café com Ideias partilhar um pouco do seu conhecimento com outros empresários da nossa cidade. Bem, isso é muito relevante para a nossa cidade. Nós temos um projeto como esse, que já estou completando aí mais ou menos 11 anos, de muito conteúdo e interação. É muito relevante que as pessoas venham aqui, é muito bom para o desenvolvimento delas, é muito agregador que as pessoas venham aqui, escutem lá o que os palestrantes têm a dizer, mas não só isso, mas também na hora do café aqui e depois no final, interagir. Como eu falei aqui hoje, nós estamos falando de empreendedorismo. Nessas conversas irão certamente surgir grandes negócios, grandes ideias, inovação, muita coisa muito positiva. Então, venha participar você que não vem ainda e você que vem, venha mais vezes também e vamos fazer com que esse projeto cada vez mais seja importante para a nossa cidade como já é. Agora, falando um pouquinho do tema que você abordou, a importância não só de ser uma boa ideia, mas de canalizar essa ideia de uma forma positiva, começando já na criação dela, na cabeça do empreendedor. Isso. É importante e fundamental que a sua programação mental esteja ajustada para que aquilo que você deseja implementar, enquanto uma ideia, possa ter uma execução frutífera, como nós falamos aqui. E o mais importante é que o seu histórico, o seu modelo mental esteja ajustado para aquilo dali. É isso que nós estamos nos propondo a fazer. E as pessoas entenderem e aperfeiçoarem o seu mindset, que nada mais é que a sua programação mental para que possa empreender com qualidade, com relevância e correndo o mínimo possível de riscos. Muito bem. O projeto Café com Ideias acontece sempre na última segunda-feira de cada mês aqui no Cine Show Teresópolis. Todas as informações podem ser obtidas também no site da ACIAT, a Associação Comercial. Agradecendo as imagens de Gilberto Oliveira, André Oliveira para a Diário TV.